Vem querendo ou não vê, só tô querendo você, só tô querendo você, tô precisando de vende ou não vê, só tô querendo você, só tô querendo você, só tô querendo você, lá da cruz em mim. Tchau, abençoe, lá da cruz, lá da cruz, lá da cruz. Nando até aqui o V-v-não, no outro lado, no outro lado, e no outro lado, e no outro lado. Sem dúvida não tem nada que vai, só tô querendo você, lá da cruz. Minha forma é pouco, me escolhido e chacado Imagino, não quero mais essa vida em par Tu precisando de mim, entendo ou não Só tô pergando pra você E eu só tô pergando pra você Tô pergando pra você Entendo ou não Só tô pergando pra você E eu só tô pergando pra você Tô pergando pra você Esse é o Rodeus da Coreia Barra Parra Vamos embora